A CIDADE NO BRASIL 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 é e ela só vai socialmente e ela tá extecada. Então se deu sua função, ela vai solto. Tá certo. Então ele deixou essa lada de uma baleda. É ouve ela. Ouve ela é uma baleda de rada de rada. Ouve ela é uma baleda de rada. Ouve ela é uma baleda de rada de rada de rada. Sim. So合oro. Então quanto milagros vamos fazer? Vamos fazer de rada de rada de rada. Rada de rada 1op100 milagros. Rada de rada de rada de rada. Ok. Então vocêажи que esteja duas pelas gafas do pras de rada. O que as veja de mudança no pão do que? A grande trajeta é um grande trajeta e a comando de mudança. Então, o lado dos voos vai ser vazia, não há problema do que. Então, o grande trajeta será afastado, mas o lado dos voos vai ser vazio. O lado dos voos vai ser vazio, então a perna de mudança vai ser vazio. Então a gente vai dar uma pequena máquina, mas também pode ser mais importante. Agora o nosso tempo tem uma pequena máquina e uma pequena máquina. Sim, uma pequena máquina e uma pequena máquina. Ok, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. E a alpar não citas, fica um alpar do rio. O que é o alparo? Por que qualquer situação se fosse um alparo? Sou um alparo, o alparo é aforo na parte, ou se entrasse o alparo? Sim, é esse alparo? Para afora, afora form pode ser Um alparo vem trazendo a言� profunda, Afora confundadora, mas de corajos, a sua coisa, e a gente vai levantar uma região sempre e que por que ele voce vai viajar, ele vai enviar um carbonobonhinho. Ele vai embora, bem, o bairão vai com ele 7, então você vai ver aifiquei. Olha só, olha só esse que é um investimento de 15 mil reais, bom então, o meu brilho está com 15 mil reais, Então, você vê que tem dois primeiros que estão fazendo. Tem dois primeiros que estão fazendo. Agora, dois primeiros que estão fazendo. Ok. Então, não tem um trator de água. Não tem um trator de água. Não tem um trator de água. Tem dois trator de água. E o trator de água também. Sim, ele vai. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o que é que é? Eu vou mostrar um pouco a direção. Eu vou mostrar um pouco sobre a lei da lei. É verdade. Eu vou levar a lei de nós. Eu vou levar a lei de nós. E 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 a lei de nós. Então, não há problema. O que é isso? Olha isso. É um grande lugar. É um grande lugar. 15,000 reais. É um grande trabalho. É um grande lugar. 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 Um grande lugar. Um grande lugar. Um grande lugar.